Não percas Unidade de Resgate no Disney Junior. Mas agora, vamos ver outro momento mágico. Durante uma excursão, a Unidade de Resgate conta histórias sobre o Big Tread, o veículo gigante que vive na floresta. E enquanto alguns ficam assustados, outros amigos do grupo desaparecem. Eles têm de os encontrar, mas... E se o Big Tread existe mesmo? Ainda bem! O que é que estou a fazer nessa ponte? A Paipa ficou assustada com a história do Big Tread e depois perdemos-a nós. Mas já está tudo bem. Vá, meninas, venham por aqui. A ponte está muito frágil. Não aguenta! Então não te mexas, mana! Como é que vamos tirá-las daquela ponte? Podemos usar o meu gancho para as puxar. Oh, bolas, o cabo é demasiado curto. Que barulho é este? Um animal qualquer a uivar-te na ravina? Esta é a ravina do Big Tread? Ahá! Aquela história assustou-te mesmo. Não! Eu não sou um carrinho pequeno. Sou da Unidade. Ei, calma. Tudo bem. Eu não estou com medo, Jayden, e vou provar que não tenho medo de nada. Segurem-se bem, meninas. Vou entrar na ponte e usar o gancho para vos puxar. Despera, Piston! Piston! Jazzy, Piper, o Piston vai atravessar a ravina e ter convosco. Eu tenho de atravessar a ravina? Piston, tu ouviste o plano? Acho que ele tem medo do Big Tread, mas não admite. Sabes, Piston, se tiveres medo de atravessar a ravina, é compreensível. A sério? Aham. Eu tive medo quando o forte ficou a arder. Sim, e eu tive medo quando fiquei presa na casa na árvore em ruínas. E eu tenho pavor a esquilos! Já viram bem o tamanho dos dentes? Bem, se calhar tenho um bocadinho de medo do Big Tread, mas pensava que achavam uma barbuíça. Por que é que íamos achar isso? Podiam achar que ter medo do Big Tread fosse infantil e mostrasse falta de coragem para estar na unidade. Toda a gente fica assustada, Piston. Até os da unidade. Ah, é? Sim, podes querer. Estaremos aqui no rádio sempre a acompanhar-te. Até tenho aqui um mapa do caminho, Piston. Ora, muito bem. Vamos a isso. O trilho deve estar mesmo à tua frente. Estou a vê-lo. Muito bem. Deves estar a chegar a uma gruta. Só tens de chegar ao outro lado e fica tudo resolvido. Ok. Ouviram aquele uivo? E se esta for a gruta do Big Tread? O Big Tread é uma história inventada. Para ti é fácil falar. Não tens de entrar numa gruta com alguma coisa a uivar lá dentro. Sabes, Piston, quando tenho de passar por uns quilo, penso para mim, eu vou conseguir. E depois, faço. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Ok? Estou dentro da gruta. O que foi aquilo? Piston, vá lá, responde. Não acham que o Big Tread é real? Ou acham? O Big Tread é real. Muito bem. Adivinhem quem estava a fazer o ruído? Uma coruja. Piston, conseguiste. Pois foi. Eu também não acredito. Estão prontos para ganhar balanço? Mas e se nós cairmos? Eu sei que tens medo, Piper. E não faz mal. Todos temos medo às vezes. Até os mais velhos? Sim, todos têm. Eu não. Ok, tenho algum medo de aliens espaciais. Então vamos todos respirar fundo e tentar, porque nós vamos conseguir, manas. Ok. Muito bem. Vamos todos respirar fundo agora. Piston, conseguiste. Graças aos bons conselhos do grupo, o Piston conseguiu resgatar as suas amigas. Ter medo é algo natural. E para o superar, só precisas de confiar em ti. Subscreve para mais vídeos e não percas os teus programas preferidos no Disney Junior. Unidade Resgate, no Disney Junior.